Salve rapazinha, mais um vlog aqui pra vocês pisado Meu irmão acordou hoje cedo né Na velha de mercado ali, comprar um pão E uma manteiga, tomar café Aquele jeito começa o dia Daqui a pouco tem que trabalhar Tô Dando umas entradinhas aqui em opções binárias Como vocês podem ver aí Tô esperando uma entrada boa Pra mim tá dando aqui Ok, tá ligado né, daquele jeito Voltei galera Agora a minha vai No mercado, comprar um pão Fala aí Erling Dá um salve Dá um salve Vai comprar só pão Vou usar a máscara agora não, que é muito horrível Vou usar a máscara agora não, que é muito horrível Vou comprar um salve pra nós Vou comprar um salve pra nós Vou comprar um salve pra nós Ótico né, vem Agora ele vai atrás Bom dia Bom dia Bom dia E aí Erleijão O Erley tá bravo, ele não quer rimar não Vai rimar tudo então Ah, gostou né Pode falar É boa se ele gostou galera Deu risado Deu risado Deu risado porque gostou O golpe tá aí Cai quem quer Seu pai Erling O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Parece um Aqueles Piba do velho Com as calças caindo Olha lá Olha aí Meu Deus Amarra essa porra aí Tô morrendo Que? Essa porra Essa brusa Quer essa brusa pra você? Tá curta demais É uma bosta galera Não compra a brusa 1,99 não Que é uma porra Parece que tudo encolhendo a brusa Só usei uma vez Na primeira vez que eu usei Tava bom Tava até aqui Mais ou menos Até aqui embaixo Mais ou menos Aí Eu lavei Acabou Pode jogar no lixo Erling Que? Levar pra um ali No zarele O Erling vai dar um No zarele Ha 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 Pega uma goiaba aí pra nós Segura aqui Eu vou pegar uma goiaba Segura aqui Segura aqui Segura aqui Estranha moscana Cadê a outra cana? Aqui Tá Entra aí Peguei duas goiaba Chega uma Eu nem vou comer Por já Peguei uma goiaba ali galera Um boi Bom Cai quem quer Quando eu vejo esse barulho Eu penso que é a zona do meu pai Não parece? Esse que é melhor galera É um barulho igual da zona do meu pai Mandei uma rima aqui na improvisação Estou junto com o meu Arley Ele é meu amigão O meu Arley não sabe rimar não Manda sua rima aí meu irmão Que gostou né Pode falar, pode falar Hã? Pode falar, o pai é bom né Cadê meu Meu, como é o nome? Não sei, minha marca Os bibas ali galera Tá Uma confusão, brigando Obrigado Tá discutindo lá Ele foi internado Fala aí Ele foi internado? Sempre internado Poxa A farmácia tá fechada Uma hora dessa Tá cedo ainda Aquele jeito Aquele jeito Pisado O Arley não quer dar um O Arley não fala nada Ele tá morrendo Dá um salve a lição Salve Salve, 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 salve O Arley já tá aberto? Hã? Quê? Ah não Tá assim Acabou de abrir eu acho Vamos passar por lá de lá logo Vai saber Vai ficar descendo lá pra baixo Vai saber Você vai ficar descendo lá pra baixo E não vai atravessar Então Vai ser igual a mãe Você desce até ali E não volta mais Né Esse daqui Meu amigo Arleyzão Você vai comprar o quê? Hã? Hã? Esse daqui é o Zarelli Meu amigo Arleyzão Você vai comprar o quê? Eu não comprei nada Você vai comprar pão Era pra você rimar seu burrão Você não rimou nada Então Eu sei que vai comprar Já que eu volto pra vocês aí galera Voltei galera Voltei Acabei de Comprar o pão ali E E um bisco que minha irmã pediu Agora Tomar café Tomar café Porque o Arley tá morrendo Comprar a dor O golpe tá aí Cai quem quer O Arley é um viado Ele cai porque ele quer O Arley é um viado Ele cai porque ele quer O golpe tá aí Cai quem quer Vai reto Vai reto Só vai virar aqui Porque o Arley é um viadinho sembra Não vai Sim Comprar o pau E manteiga E o Bi Né Né O que? Tem R$5 Tem R$7 Pra comprar mais alguma coisa? Vai ali naquela lojinha ali Olha só a brusa aí Olha a brusa lá no chão, galera Merda É Comprar um Comprar um Estrela de peixe Peixe? Peixe? É pra usar que peixe Comer de peixe Então fica aí então Agora vai ali Pra casa acompanhar a gente O que mais ali? Entendi nada, pô. Mais o que? O que mais? Compramos tudo que eu tinha que comprar? Fala aí, pô. Olha o Faltevan ali, ó. Dá um salve aí no meu vlog. E aí, gambasada, tá suave? Se inscreve lá e deixa um like, porque ontem foi meu aniversário. Tamo junto, parabéns, pai. Até like. Valeu. Olha o Arley ali. É um viadinho. Oi, Arley. O que é o nome do canal? Bahia TV. Se inscreve lá. Bahia TV. Oi. Ou amanhã. Vamos chegar em casa e comer um pão. Porque o Arley é um viadão. Né, Arley? Pra onde que nem vai agora então? Subi tudo reto aqui, ó. Mas como que eu sou inteligente, o Arley é um morro que fica pra frente. Ó, dá pra ver tudo daqui, daqui de cima lá pra baixo. vamos lá. Ó, tem que pegar, tá estragando. Ai, 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 tô gravado. Ai, to comi no cu... Ai. Sai. Dê-me o chocolate Olha os gatos brigando Ah, filho Vou filmar porque não dá pra ver Só barulho isso Está assustou, né? Ah? Tá meio, o café que ele estrapou Guardem! Guardem! Ah, tá muito bom, né? Não merda Eu acho que o chocolate não deixou, né? Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Tomar um café aqui. Aquele jeito. Tamo junto. Tá gravando? Tá gravando? Rocha, 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 rocha. Tomar um café aqui e já volto. Chegamos em casa. Já tomei café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 300 inscritos. E rumo aos 300. Vamos lá. Alô. Vamos lá.